Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser pra mostrar uma tintura nova que eu vou usar Olha o tamanho da minha raiz, já tá enorme, já tá gritando pra retocar o cabelo E como sempre eu vou mostrar pra vocês como tá o cabelo agora, né? E depois eu mostro como vai ficar depois Então antes de qualquer coisa, se você gosta desse tipo de vídeo, testando tinta e tudo mais Já deixa seu like aqui, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito E também me segue lá no Instagram, que é esse aqui, o Rio de Fases, tá? Eu vou ficar muito feliz em ter vocês por lá e eu tô sempre pegando sugestão do que vocês querem ver aqui no canal Então me segue lá também Então antes de qualquer coisa, esse aqui é meu cabelo, tá desbotado Já faz, acho, mais de 40 dias que eu pintei ele Eu vou deixar a data por aqui de quando eu pintei o cabelo, que eu nem lembro mais também Mas eu acho que já faz mais de 40 dias Esse resultado aqui que tá esse desbotamento é da Haskell 8.40 que eu usei, né? Da última vez, com oxigenado de 30 Então esse é o desbotamento da Haskell Lembrando que eu também tonalizei o cabelo com o laranja caramelo da Magic Color Que é um tonalizante Então ele já deu uma desbotada também Então essa é a cor que tá o cabelo hoje Que é o dia que eu vou fazer o retoque Vou fazer no salão novamente por causa da mexinha Porque já dei uma cagada assim bonita na mexinha Porque ela já tá amarelada Tava meio rosa Então por isso eu vou pintar no salão novamente Pra não ter perigo de acabar de detonar a minha china E a tinta que eu vou usar dessa vez é muito interessante Porque ela é super baratinha Então se ela for boa vai ser assim Uma super dica pra vocês que procuram uma tinta mais baratinha Que querem ficar ruiva mas não querem gastar tanto com tintura Então se essa aqui for boa, gente, vai ser ótimo Essa aqui é da Beauty Color Vocês sabem que eu amo Beauty Color É uma das minhas tintas favoritas Essa aqui é a 764 Ela é um ruivo natural Ela é da linha Bellicore Ela é diferente daquelas que eu já testei Ela é assim E é a primeira vez que eu vou usar essa linha aqui da Beauty Color Porque as outras são vermelhos infalíveis E essa aqui é outra linha Que é a Bellicore que eu falei pra vocês Vocês encontram essa tinta aqui lá no site da Beleza Ruiva Por R$9,99 Gente, sério, é muito baratinho Ela já vem com oxigenada, tá? Mas ela vem com oxigenada de 20 volumes Só que eu não vou usar com oxigenada de 20 que vem com ela Porque a minha raiz não abre com oxigenada de 20 Então eu vou comprar uma oxigenada de 30 da Beauty Color também Pra poder usar com essa tinta aqui E como eu falei pra vocês que essa tintura que vocês encontram lá no site da Beleza Ruiva Eu vou deixar o site aqui, ó E uso o meu cupom de desconto que é ruiva de fase, tá? Pra ter descontinho no final da compra Então já corre lá que tem essa e várias outras tinturas Tem os analisantes novos da Magic Color E também tem loja da Beleza Ruiva lá no aplicativo da Shopee, tá? Que o frete é grátis Então corre lá pra conferir também Eu vou deixar os links aqui embaixo pra quem quiser Então nesse kit aqui vem a coloração Que é 45 gramas também Igual as outras da Beauty Color Vem com a oxigenada de 20 E também vem com um par de luvas Aqui fala que é fácil a aplicação Que tem uma consistência cremosa Não escorre e é fácil de aplicar Gosto de tinta assim, é bom que não vai escorrer na minha mesh E aqui fala que contém pigmentos inovadores Que penetram profundamente nos fios Resultando em cores luminosas com acabamento perfeito Cobrindo até 100% dos fios brancos Enriquecida com os preciosos óleos de argã e macadâmia Proporcionando nutrição e hidratação da raiz e as pontas Parece ser muito boa, né? Vamos testar pra ver como vai ficar a cor Eu acredito que vai dar uma escurecida na cor Então, não sei Vamos marcar bem como tá aqui a cor, né? Que tá bem puxado pro dourado Cês tão vendo? Ó os reflexos de loirinho que tá, sabe? Tipo, douradinho Mas é isso, eu vou mostrando tudo pra vocês lá no salão, né? Como vai ser na aplicação Não tem mistério nenhum Quando eu vou na male pra pintar o cabelo Ela passa na raiz e puxa pouca coisa pro comprimento, sabe? Ela puxa mais o restinho da tinta Então eu vou mostrar pra vocês como que é, tá? Não aplica no comprimento até as pontas, sabe? Mas fica ótima a cobertura Mesmo que eu troque de tinta O efeito fica legal Não dá diferença de cor, sabe? Então ela tem uns paranauê lá Que ela faz essa proeza aí E com dois tubos de tinta, tá? Eu tenho muito cabelo Mas com dois tubos de tinta A gente consegue fazer meu cabelo todo E agora vamos pra aplicação Porque, nossa senhora, não aguento mais essa raiz do cabelo Então eu vou mostrar um pouquinho Como que foi a aplicação da tintura Não tem segredo, gente É sempre do mesmo jeito Começa pela raiz Vai puxando pro comprimento E depois com o pente A Meire pega e espalha um pouquinho Nas pontas, sabe? Pra não encharcar o cabelo Nas pontas e tudo mais, né? Pra não danificar tanto Então com o pente Ela vai espalhando um pouquinho Pras pontas Lembrando que eu usei a 764 Usei dois tubos E também usei duas água oxigenada De 30 volumes Da Yamaha Que vem 100ml Porque a que vem na caixinha da Beauty Color Era de 20 volumes Então eu sempre uso de 30 Pra abrir a raiz do cabelo E essa coloração Ela é bem cremosa Até na caixinha já avisa Que é bem cremosa E assim Olha o tamanho que tava a minha raiz Tava muito escura, né? E é assim, gente Que é feito o processo Passa na raiz E depois vai puxando um pouquinho Pro comprimento Com o pente mesmo Pra não ficar encharcado de tinta Nas pontas E lembrando Que eu só faço esse processo No cabelo De passar a tinta nele todo Porque eu sempre testo Coloração diferente Mas se você sempre usa a mesma Não tem necessidade, tá bom? Então, gente Esse aqui é o resultado do cabelo Olha Ficou assim Como vocês podem ver Ficou uma cor bem bonita Não puxou pro vermelho Eu achei que fosse ficar Mais avermelhada E mais escura Mas não ficou Eu achei um tom bem clarinho Olha a raiz como tá E essa tinta aqui Ela tem reflexos dourados Então, conforme você vai mexendo Assim na luz O cabelo vai dando Uns reflexos Douradinhos Tá vendo? E já já eu mostro pra vocês O resultado Em outras luzes também Não só aqui na luz artificial Vou mostrar Em outras luzes também Como eu sempre faço A mechinha não manchou Na hora de lavar o cabelo Eu tinha muito medo De manchar a mechinha Ela tava um pouco rosa Mas aí eu já aproveitei Pra retocar a mecha também Mas a mecha eu retoquei Em casa mesmo Já fiz a raizinha Deixei ela mais branquinha Antes de qualquer coisa Essa tinta tem lá no site Da Beleza Ruiva Ela tá assim 10 reais se eu não me engano 9,99 Algo assim Então tá super em conta Pra quem quiser ir lá Corre no site Tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo E use meu cupom Que é ruiva de fase Tá bom? Então pra quem quer Uma tinta baratinha Essa aqui vai atender super bem Eu gostei muito da cor dela Pra quem quer um ruivo Assim mais natural Que até na caixinha dela Fala que é um ruivo natural Fica muito bonita a cor Eu pensei que fosse ficar mais escuro Como eu falei pra vocês Mais avermelhado Olha o carro da melancia Continuando Se você tá procurando Uma tinta baratinha Então essa você vai gostar bastante Eu achei que deu uma ressecadinha de leve no cabelo Porque assim Quando eu testo tintas com um tom mais clarinho Mesmo que ela seja um tom 7, né Ela tem um tom mais claro Eu achei que ela parece mais um tom 8 Não sei por que que acontece isso Mas enfim Sempre quando eu testo tinta mais clara Eu sinto essa diferença, sabe De testar tinta mais escura No começo do vídeo Eu falei que eu ia usar a oxigenada Da Beauty Color De 30, né Mas eu usei Da Yamaha De 30 volumes Porque não tinha Da Beauty Color Onde eu comprei Então eu comprei A oxigenada de 30, tá Na caixinha Vem com a oxigenada de 20 Talvez se eu tivesse usado Da caixinha Teria ficado Uma cor um pouco mais forte Mas talvez Não teria pegado Na minha raiz Então eu sempre prefiro Usar a oxigenada De volume 30 Porque senão Minha raiz não abre E ela é bem escura, né Então eu prefiro Que abre a raiz E sobre o cheiro dela Eu não achei que ela Tem um cheiro forte, tá É bem de boinha, assim Não tem cheiro de tintura forte E ela é bem, bem, bem Cremosa mesmo, sabe Até na embalagem De tecido que ela é Uma tinta cremosa Que não escorre Então ela é bem, assim Cremosa mesmo Não escorre realmente E não manchou a mexinha Não escorreu pra mexinha Então a gente não teve Esse problema também Então pra quem tá procurando Por uma tinta mais baratinha Que tem a cor, assim De um ruivo mais puxado Pro dourado Uma cor mais clara Vai gostar dessa Da Beauty Color, tá Ela é muito bonita Mesmo ela tendo tom 7 Ela não parece tom 7 Ela é mais clara Eu achei, né Na minha opinião Lógico que vai depender Da base do teu cabelo Tudo depende da base Do seu cabelo, tá Se você quiser fazer Assim um teste Faz um teste de mecha Antes de aplicar Tintura no cabelo todo Só pra ver Como vai ficar a cor E agora eu vou mostrar Pra vocês Em algumas luzes diferentes Pra gente ver os tons, né Que vai ficando em cada luz Pra vocês conseguirem Decidir também Se vocês gostam da cor Em todas as luzes, né Tudo mais Então vamos lá Então, gente Tô aqui no celular E na câmera Na câmera o cabelo Parece que tá mais laranjinha E aqui tá um pouco mais cobra No celular Na câmera o cabelo Tá mais com Reflexos dourados, né E aqui não tanto No celular Mas assim Depende muito A luz que eu tô Pra eu ver o cabelo Tipo, do jeito que tá na câmera E do jeito que tá no celular Mas eu acho que o do celular Tá um pouquinho mais fiel, tá Pra quem quiser saber E aqui eu tô Na luz artificial Branca, tá Luz fria Agora eu vou lá na cozinha Pra vocês verem Luz natural E aqui eu tô na cozinha, ó Tô na luz natural Tá bastante sol hoje E na câmera novamente A cor tá um pouquinho mais clara E a cor Que eu tô vendo aqui Se eu olhar pra baixo É mais a cor do celular Sabe E agora eu vou lá fora No solzão Pra vocês verem a cor No sol E essa aqui é a cor do cabelo No sol Eu vou até fechar o olho Porque senão Eu não vou enxergar Assim, ó Bem maravilhosa a cor no sol Eu olhando pra baixo aqui Eu consigo ver uns reflexos Bem dourados no sol Não sei se vocês vão conseguir ver, tá Mas dá bastante reflexo dourado Ó Então, gente O vídeo de hoje foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like aqui, tá bom Que me ajuda muito Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E também me segue no Instagram Que é ruivodefazes, tá Me segue lá também Que eu tô sempre pedindo A opinião de vocês Sobre os produtos que eu vou usar E tudo mais Deixa aqui nos comentários Qual produto você gostaria De ver eu testando, tá Eu acho que essa foi A última tinta do ano Eu provavelmente Não vou pintar o cabelo novamente Se vocês quiserem Eu posso fazer um compilado De produtos favoritos De cabelo ruivo do ano, tá Se vocês quiserem Eu posso fazer Deixa aqui embaixo também, tá Vou até perguntar Se vocês querem lá no Instagram Então já me segue lá no Instagram também Que eu vou deixar uma enquete por lá Pra saber se vocês querem esse vídeo Mas então é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau